Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo. Eu garanto que tu não vai se arrepender. E enfim, manos, para começar, eu só quero lembrar a vocês que hoje é o último dia de vocês estarem resgatando o item gratuito aí no evento Easy Life do Modo Criativo. Daqui no caso, é essa música do lobby chamada OVNIs e Alienígenas. É só você participar da experiência Easy Life, ficar lá durante o evento, que você consegue essa música completamente de graça. E hoje é o último dia para você conseguir essa recompensa, tá? E para a galera que gosta bastante da Marvel, com certeza ficou muito feliz com a loja de ontem, porque ontem muitos itens da Marvel apareceram na loja. Eu não sei se foram todos eles, mas tenho certeza que boa parte sim. Como dá para ver no momento, tem 36 itens da raridade da Marvel. Então, se você é muito fã da Marvel, aproveite essa loja para comprar alguns itens aí na sua conta. E olhem só, manos, outro assunto que eu quero discutir é um vazamento que o Leaker Hyperx comentou no seu Twitter a respeito de novas construções. Olhem só o que ele escreveu aqui. Na versão 17.10, que foi a última atualização massiva, foi adicionado nos arquivos do jogo novos tipos de construção, que ainda não estão em nenhum lugar, ou seja, não foram lançadas. E são basicamente coisas pré-construídas. Elas podem ser descartadas, ou seja, nunca lançadas, ou quem sabe podem ser usadas para outra coisa. E de acordo com ele, essas quatro construções têm os seguintes nomes. Uma delas chamada Smart Box, que de acordo com ele vai ter um piso, um teto e paredes. Vai ter também a Smart Tower, que vai ser uma box, mas com escadas. Vai ter também a Smart Bridge e a Smart Auto, que o Hyperx comentou que não sabe no momento o que vai ter nessas duas outras construções. Então já tem o pessoal teorizando que essas construções vão ser adicionadas num novo local, que vai chegar no mapa do Battle Royale. Ou também tem palpites, que sejam construções do modo criativo, ou até mesmo do modo Salve o Mundo. O meu palpite é que é do modo criativo, porque aqui ele fala sobre coisas pré-construídas, e lá no criativo já tem isso e tudo mais. Só que, de acordo com o Hyperx, é um vazamento do Battle Royale. Não é do modo criativo e nem do Salve o Mundo. Só que mesmo assim, todo mundo sabe que esses três modos sempre estão bem ligados um com o outro. Tipo, muitas coisas que chegam no modo criativo, depois chegam no Battle Royale e vice-versa. Chega no Salve o Mundo também. Então não sei se esse vazamento de fato é do modo Battle Royale, se essas quatro construções vão chegar num novo local do mapa e tudo mais. Mas o que interessa é que foi vazado então quatro novas construções. Como eu falei pra vocês, Smart Box, Tower Bridge e também Smart Auto. Assim que tiver mais informações a respeito dessas novidades, é claro, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal. Por enquanto não temos muitas informações, como eu falei, a respeito disso. E, manos, olhem só, outra parada que eu também acho bem interessante comentar é sobre um trailer que tá sendo bastante compartilhado na comunidade da skin do Fundação. Bom, o Fundação apareceu no final do trailer dessa temporada. Ele foi totalmente jogado de lado, tipo os alienígenas pegaram o pináculo e o Fundação foi jogado no mar, coitado dele, e não teve sequência pra história dele. Só que eu tenho certeza que vai ter uma continuação da história do Fundação, porque, afinal, é um integrante do set, né, que é um grupo importantíssimo na história do Fortnite. E deu a entender também que Fundação é um dos integrantes mais importantes do set. Então, eu tenho absoluta certeza que a Epic Games vai continuar na história da Fundação aí nas próximas temporadas. Só que, um trailer que ficou sendo compartilhado bastante nas últimas semanas, que é esse trailer que estou mostrando aí na tela para vocês. E muitas pessoas estão achando que é verdade, mas na verdade é fake, tá? Pra saber se o trailer é verdade ou não, é muito simples. Na verdade, é só você entrar no canal oficial do Fortnite e ver lá, né, se tem um trailer. E, nesse caso, não tem. Então, é um trailer, né, feito por um fã, no caso, feito pelo youtuber chamado GibsonTV. Eu acho que é assim que se fala. Só que, um detalhe, ele fez um trailer, deixou bem claro, né, que era uma concept e tudo mais. Só que a galera, né, começa a compartilhar no TikTok, em outras redes sociais. Eu mesmo, né, recebi esse vídeo no TikTok, tipo, muitas, muitas vezes. A galera achando que é verdade, tá ligado? Porque o pessoal corta, né, ali no canto que ele coloca que é uma concept. Então, muitas pessoas acabam acreditando que é um trailer verdadeiro. E tanto é, né, que foi muito bem feito. Dá pra ver que é um trailer muito legal. Ele realmente, né, caprichou muito bem aí nessa continuação da história, né, do Fundação. Mas, enfim, né, quero deixar claro que esse trailer aqui é fake. Mas isso não quer dizer, né, que Fundação não vai continuar na história do jogo no futuro. Como falei, eu acho muito provável, né, que a Epic Games vai dar uma continuação à história dessa skin aí nas próximas temporadas. Então, já comenta, né, o que você acha que vai acontecer com Fundação. Será que ele vai ser jogado de lado, tipo, a Epic Games aí meio que esquecer ele? Ou será que ele vai voltar com tudo na próxima temporada? E eu tô apostando que ele vai voltar, porque eu achei muita sacanagem, né, que ele apareceu, tipo, com muita força na temporada passada. Tipo, teve o evento da Crise Zero, né, ele apareceu lá no Pináculo. Ele que fez o Pináculo, basicamente, pra, tipo, ele ser jogado de lado pelos alienígenas, tá ligado? Eu acho que sim, ele vai voltar na história do jogo. Mas, mesmo assim, já comenta alguma teoria, se você tem a respeito disso aí também. E hoje, manos, pra quem não sabe, completa exatamente três anos aí do lançamento, né, aniversário de três anos de um dos modos que revolucionou o Fortnite. E eu não tô falando do modo criativo, e sim do modo parquinho, isso mesmo. No dia 27 de junho de 2018, se eu não me engano, né, durante a quarta temporada do primeiro capítulo, o modo parquinho, né, foi lançado, que é como se fosse o laboratório de batalha antigamente, né. Chegou no jogo, primeiramente, chamado modo parquinho. No final daquele ano, né, foi lançado o modo criativo, então o modo parquinho, né, foi lançado antes, e trouxe, né, uma coisa muito nova pro jogo, uma novidade bem legal, né, o pessoal criar a partida com amigos, jogar no modo, né, do mapa do game e tudo mais. Claro, né, depois com a chegada do modo criativo, o modo parquinho ficou um pouco de lado, mas a Epic Games sempre foi atualizando, até que um momento, né, o jogo mudou, né, o modo mudou, na verdade, se chamando agora, atualmente, laboratório de batalha. Mas, então, né, pra quem jogava na época, tá aí, então, né, hoje completa três anos do lançamento do modo parquinho. Só em falar esse nome já me dá uma nostalgia, né, vamos ser sinceros, eu acho que o nome modo parquinho é mais legal do que laboratório de batalha. Mas, enfim, né, então tá aí, né, comenta se você sente saudades do modo parquinho. Acho que não tem, né, por que sentir saudades, porque o modo laboratório de batalha é como se fosse a atualização do modo parquinho. De qualquer forma, acho que só o nome, né, parquinho já traz uma bela nostalgia pra quem jogava aí naquela época, né. E pra finalizar aqui, mano, eu separei algumas informações a respeito do novo item aí da mochila de vaquinha, que vai ser lançado muito em breve, tá. O item já tinha vazado, já tinha comentado com vocês, mas olhem só, o Hypex acabou vazando mais coisas a respeito do item. De acordo com ele, depois que você, né, implanta o item, você usa ele, ele dá um impulso direcional, você usa ele como mochila e também mochila a jato, ele tem um cooldown, né, de 8 a 16 segundos, né, esse tempo aí pra você usar o item novamente, ele pode ser estourado se os inimigos atirarem nele e toca sons de vaca. Então, aparentemente, vai ser uma mochila a jato, tá ligado, com esse tema aí de vaquinha, que vai ter, né, digamos que essa parada de movimentação, vamos ver, né, como que vai funcionar esse item. Aparentemente vai ser um item bem diferenciado, eu não sei se vai chegar já nessa próxima semana, pode ser que chegue somente na outra terça-feira, tá ligado, de qualquer forma, tá aí então, né, mais informações desse item que vai ser lançado aqui na sétima temporada. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, né, então, que hoje é o último dia pra você resgatar a música do Lobby gratuita aí no evento Easy Life, e se você gostou do vídeo, né, claro, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas, e se você conhece algum amigo, né, que jogava no modo Parking na época, um bom tempo atrás, pra ele ficar ligado, né, que hoje completa 3 anos aí do lançamento desse modo, né, que hoje, claro, se chama aí modo laboratório de batalha. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!